RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu realmente acredito o artista precisa fazer pra continuar evoluindo. Que se ele parar de fazer isso, ele dá aquela reduzida no ritmo, dá aquela afrouxada, dá aquela... Mas eu acho que eu espero poder convencê-los aqui da importância desse tipo de coisa. Porque eu vi isso muito na minha trajetória. Eu vi momentos em que eu tava assim evoluindo muito rápido, que eu tava sentindo muita diferença de um desenho pro outro, né? De um mês pro outro. E outros períodos em que eu olhava pra trás e falava Nossa, acho que ano passado eu tava melhor, eu não sei o que ia acontecer. Na verdade, hoje eu consigo refletir um pouco sobre o que que mudou, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, gente. Eu acho que tem a ver com uma certa noção de orgulho. Você já foi infectado por essa ideia de que Pô não, Guilherme, o meu trabalho tem que ser autêntico, tem que ser original, tem que ser autoral. Então, eu preciso resolver sozinho. Eu não posso ficar vendo referência pra fazer tudo. Eu não posso ficar dependendo da solução artística de outras pessoas pra resolver o meu trabalho. Eu preciso desenvolver sozinho isso, Gui. Então, se você entender que a sua jornada ainda está em progresso, que você não é um artista pronto, tem muita coisa que o mundo real e outros artistas ainda tem pra te oferecer. E o que eu quero mostrar pra vocês hoje é como eu utilizei referências da vida, de coisas que existem como arquitetura, moda, todas essas coisas que existem no mundo real e também as soluções artísticas de outras pessoas junto com minha base de fundamentos e transformei o trabalho de um de vocês aí, dos inscritos que mandaram artes pra mim lá no meu Twitter. Eu peguei alguma daquelas postagens antigas e escolhi mais um desses desenhos que vocês mandaram nos comentários e trouxe aqui pra gente ver o paint over, aquela pintada por cima, pra ver como é que fica. Então, vamos lá no Photoshop. Confere isso depois da vinheta. Galera, estamos aqui com o trabalho do senhor Omar Tinsky cedeu aqui para receber dicas e eu vou pintar por cima do desenho dele, tentando fazer algumas alterações aí pra ver como que eu consigo aplicar. A primeira dose que eu tô aplicando aqui é uma base mais tranquila de fundamentos sobre cores, sobre percepção de valores, que é algo que você vai desenvolvendo também de acordo com seus estudos, dependendo da atenção que você tá dando pra esse tipo de coisa, né? A primeira coisa que eu vi quando eu li pra arte do senhor Martins, e isso é o que talvez ele não possa ter reparado durante o próprio processo, é que ela é uma imagem muito clara e muito saturada. Então, a questão de luminosidade, de saturação dela é muito alta, né? Você lembra que as cores que a gente tem na nossa tela, na nossa tela digital, elas são construídas de três informações. Matiz, luminosidade e saturação, né? Então, a matiz decide que tipo de cor que é, né? Se é azul, vermelho ou roxo. A saturação vê o quão forte é essa cor ou quão cinza é apagada ela é. E a outra parte, a luminosidade, decide o quão claro ou quão escuro. São essas três informações que você combina pra fazer uma cor nova numa plataforma digital, né? E aí você tá vendo que pra deixar o casaco mais avermelhado, mais rica a cor dele, eu deixei ele também mais escuro. Ele tem um tom mais escuro do que o da imagem original ali. E dentro dessa proposta, né, que vocês estão vendo que é fazer um Papai Noel Brukutu, eu pensei, pô, talvez deixar as coisas mais em sombra, deixar essa, porque na imagem original também tem, né, uma luz de recorte atravessando ali as costas e a careca do Papai Noel. Eu falei, pô, pra gente valorizar uma luz de recorte, o que não tá sendo super iluminado tem que ser um pouco mais escuro. Então, eu vou tentar diminuir a luz aqui e ver como é que fica. Você viu que eu trouxe fotos de dois casacos pra misturar os dois, pegar em referências e influências deles pra colocar na cena. Gente, aqui tá o ponto. Toda vez que você se apoia no uso de referências, toda vez que você pega algo de fora, toda vez que você traz artistas como o Henning Kenji e o Jun Senju aí pra fazer, pra pegar estratégias de solução visual, de solução de pintura, não só a solução de design das roupas que vem dentro. Toda vez que você traz essas referências de fora, você absorve um pouquinho delas. E aí que tá o ponto. Toda vez que você estuda, você retém alguma coisa. O quanto que você retém? Pouco. É por isso que você tem que fazer bastante, tem que estudar bastante, tem que treinar bastante. Então, pensa assim, a retenção, quando você traz influências de fora, já é pequena. E você vai ter que repetir isso muitas vezes pra que essas coisas se tornem mais comuns à sua intuição. O que é retenção, quando eu falo nesse sentido de retenção? Retenção são as coisas que ficam pra você mesmo. São coisas que você não vai ter que puxar aquela imagem de novo pra acessar. Apesar que com casaco, parece que não importa. Eu sempre tenho que ver uma referência porque eu nunca aprendo a desenhar casaco. Talvez aí, o problema seja que eu nunca olhei tão a fundo pra esses assuntos. E aí que tá o ponto, gente. O trazer referências não significa, mesmo que seja pra um estudo ou pra uma arte finalizada, trazer referências não deveria significar deixar de usar o cérebro, sabe? Porque não é isso que vai acontecer, né? Trazer referências deveria ser dar uma oportunidade pra você aí, no seu processo criativo, entender como aquela solução pode ser aplicada na situação específica que você tá trabalhando. Então, eu queria fazer um rosto que tivesse ali passes muito delimitadas, bem planificadas, que nem era a intenção original do Martins ali. E eu fui atrás de artistas que tivessem soluções como essa. Então, eu fui lá no Art Station, encontrei na minha lista de favoritos. e isso é uma coisa que eu faço, gente. Eu tenho o hábito de consumir, hoje, né? De consumir e sempre tá olhando o trabalho de outros artistas e vendo quais são as coisas que nisso daqui me interessam, que parecem interessantes pra mim, que eu gostaria de ter no meu trabalho. E aí eu vou fazendo essa coletânea de favoritos que eu sei que eu posso utilizar futuramente como um ponto de referência. Então, eu tava assim, eu preciso de um personagem que vai ter uma barba grande e estilizada. Eu preciso que ela seja bonita, que tenha formatos interessantes. Então, eu lembrei daquela arte ali, daquele anão ali do Sr. Hélio Kikens. Se eu não me engano, essa arte foi feita pelo Estúdio Mar, todo mundo ali junto trabalhando. E eu lembrei disso daí, fui lá nos meus negócios e encontrei ela, encontrei mais algumas coisas interessantes. Esse daí de baixo, eu não lembrava dela na hora que eu fui procurar, mas ela me ajudou demais também a encontrar algumas soluções ali. E aí eu fui aplicando os meus próprios gostos, as minhas descobertas, o meu entendimento dos fundamentos de arte e eu fui fazendo tudo isso acontecer nessa mistura gostosa. E o que é legal, gente? Toda vez que você traz referências, toda vez que você vai atrás, toda vez que você repara de forma atenta no trabalho de um outro artista, você retém um pouquinho daquilo. Mas é um pouquinho. E é por isso que você tem que fazer isso várias vezes, desenvolvendo no longo prazo essa coisa. Então, Guilherme, o que fez acelerar a sua evolução e o que fez a sua evolução reduzir de ritmo? Na maioria das vezes, quanto mais eu estava preocupado só em produzir, só em trabalhar, só em fazer as coisas, sabe? Chega um momento... Cada um vai estar numa trajetória, vai estar num momento, vai estar fazendo alguma coisa. Mas chega um momento em que você só trabalha, sabe? Você só desenha, só produz, só faz. Você aprendeu a resolver as coisas de uma certa maneira e você utiliza essas fórmulas e isso que já está dentro de você para continuar trabalhando. E chega uma hora que você precisa voltar a absorver, né? Eu uma vez falei numa entrevista no Utopia que a arte é uma excreção. Mas o que eu queria dizer assim é que a arte é o produto de um processo que inicia com a ingestão. Eu sei, gente, é uma coisa horrível. Mas é verdade, você precisa absorver, você precisa se nutrir de coisas boas, de referências interessantes, de coisas que conversam com você e que você quer trazer para o seu trabalho, certo? Uma das coisas que eu gostei que eu estava vendo na arte do Eric Kenji ali era justamente como vários dos cantinhos mais escuros da arte ali, muitos daqueles pedacinhos tinham uma saturação bem gostosa, bem forte acontecendo ali e isso dava uma vivacidade para a pele daquele personagem dele ali. Então eu falei, nossa, eu tenho que ficar ciente, não posso bobear, tenho que trazer esses tons mais quentes ali para a face. Eu também lembro de outros fundamentos que me dizem que o rosto pode ter zonas de cor diferente. Então embaixo do olho pode ser mais azul, o nariz pode ser mais vermelho, a parte da barba, mesmo quando ela está por fazer, ou mais ou menos, pode ser um pouco mais esverdeada. Então eu estava tentando aplicar toda essa mistura de informações, referências, tudo que já passou na minha vida, mas sempre tendo pontos de apoio, coisas novas ali, sabe? Parece que é uma questão também sobre o seu estado mental. o que você está se permitindo perceber, o que você está se permitindo colher de informação. Você está conseguindo utilizar a hora de fazer um trabalho novo como também uma forma de aprendizado? Você está se dando essa oportunidade? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Todas as vezes que eu tentava, não, eu vou ver só o que eu consigo fazer eu mesmo, comigo mesmo. Eu posso fazer isso, né? Eu posso testar esse limite de onde eu consigo ir sozinho, mas aí que está o ponto. Chega uma hora que você não quer mais ver o limite do seu sozinho, você quer ver o seu limite do seu contudo. O que, qual é o melhor trabalho que eu consigo fazer com todo o apoio que eu puder ter nele ali, seja de referências, de modelos 3D, de uso de guias e perspectivas e maquetes e não sei o que, blá, 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 né? Porque talvez os nossos trabalhos mais bem feitos, mais grandiosos, mais interessantes, eles estejam atrás dessa barreira, que essa barreira quase que é uma barreira do orgulho, né? Esse de fazer tudo na mão, fazer tudo sozinho, fazer tudo de algum, dessa forma, sabe? E eu creio que tem a hora e o lugar correto para você falar não, eu vou estudar isso daqui, nesse momento eu só quero dar uma olhada nisso, naquilo, e tudo bem, não tem problema, mas eu acho muito legal essa ideia da gente testar o nosso limite de uma outra forma, né? E é vendo, pô, vou aplicar o máximo que eu sei, junto com o máximo que pode estar aqui do meu lado para me ajudar, para me conferir novas ideias, novas soluções, né? E utilizar isso como uma oportunidade de aprendizado, de você chegar no final de um trabalho, de um processo, de um projeto e você falar absorver isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo dessa experiência, sabe? Porque é isso, gente, o processo de aprendizado dentro do meio artístico, ele também é, para mim, um processo de retenção e repetição. Você retém um pouquinho e repete, você retém mais um pouquinho e você repete e essa barra de quanto você retém e aí, o quanto você consegue fazer sozinho, vai sempre aumentando também quando você está trabalhando com outros recursos, né? Eu acho que esse que era o ponto. Eu acho que eu criei na minha cabeça, talvez, a ideia de que para eu me desenvolver nas minhas habilidades base, eu tenho que trabalhar, estudar e fazer as coisas no escuro, porque aí eu vou estar desenvolvendo aquilo que é só meu, sabe? Mas não é. Tudo que você faz também com outras fontes de apoio, retém e ficam em você. Lógico, se você nunca parar para fazer perspectiva sem um milhão de ferramentas, vai ser difícil quando você for tentar fazer sem ela, sabe? Mas alguma coisa você já reteve das outras experiências com ferramentas de apoio. Tem que fazer com, tem que fazer sem, mas assim, não fique meses da sua vida preso nessa pira de eu tenho que me virar sozinho, sabe? Eu não vou mais olhar para esses vídeos aqui, eu não quero ver a solução desses caras, porque eu sinto que eu fiz isso muitas vezes, sabe? Eu deixei de consumir alguns vídeos, de assistir algumas coisas, de ir atrás de outros conteúdos, eu deixei de fazer, eu deixei de ver muita coisa, porque eu queria descobrir a minha maneira, sabe? E dá para fazer isso, dá, só que, e aí quanto tempo você tem, né? Você não tem todo o tempo do mundo, né? E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar do senso de urgência, falar, pô, não, eu quero que as artes mais legais da minha vida estejam mais próximas do que mais distantes de mim agora, eu quero que elas cheguem mais rápido, e para elas chegarem aqui, eu tenho que trabalhar mais espertamente, de forma mais inteligente, ao invés de trabalhar super duro, sozinho, no escuro, né? Não precisa ser tudo assim, você não precisa provar nada para ninguém, cara, eu acho que esse que é o ponto, você não precisa provar nada para ninguém, a questão é, que tipo de arte você quer produzir no final do dia, que tipo de coisa você quer fazer, e como você vai chegar lá, sabe? E eu sinto que é uma jornada que vai ser longa, vai ser maluca, vai ser doida, de qualquer jeito, sabe? E se você se privar de estudar, de conhecer as coisas, eu acho, ó, eu já vou falar assim, né? Esse conselho talvez seja até meio batido, porque se você já está aqui nesse canal, eu acho que você já está num caminho bom, a minha ideia é, não se limite só no meu canal também, né? Eu não quero ser aqui um gatekeeper, né? Eu não quero ser uma pessoa que mostra para você o mundo da arte e fala, fica aqui só comigo, mano, não vai para outros lugares, eu quero que você procure e vá, para outros canais, eu quero que você veja o que tem por aí, eu quero que você encontre termos e coisas e que você comente eles para mim aqui no comentário também e fale, pô, Gui, eu vi isso, eu vi isso, aquilo, né? Porque se desenvolver artisticamente é estar em relação com o trabalho, as obras e tudo que um monte de outras pessoas fizeram. Trabalhar com arte, viver de arte, fazer arte, não precisa ser um processo de isolamento e de ser solitário. Ele pode ser um processo coletivo, de descoberta e onde tudo que outras pessoas fazem te ajuda e te informa, certo? E aqui acabou o nosso processo, gente. Eita, não acabou não, tem um final aqui. Então, gente, as últimas alterações que eu faço aqui nessa arte, eu queria deixá-la um pouquinho mais dark, um pouquinho mais volumosa, então, mais ou menos no meio desse processo, você viu que tudo estava bem claro, bem luminoso ainda, mas eu falei, quer saber, eu quero deixar essa imagem um pouquinho mais escura e aí vem essa parte onde tudo que eu vi, todas as retenções que eu tive de todos os trabalhos que eu analisei, que eu olhei, que eu copiei, que eu vi, que eu desenhei, que me serviram como referência para um trabalho original, como tudo isso retém e fica comigo, eles viram essas intuições, viram essas vontades de fazer desse ou daquele jeito, né? Eu acho que isso é algo que muita gente ignora e não lembra, né? Essa coisa do... Muitas das decisões que você vai tomar dentro do seu processo, elas são informadas não necessariamente porque você tem um controle preciso, mental, raciocínio, lógico, mas também por intuições e as intuições é toda aquela outra parte da sua cabeça funcionando. E esse aqui, galera, é o resultado do nosso Paint Over de hoje, pintamos aqui por cima do trabalho do senhor Martins ou Martins, hein, meu Felipe? Espero que ele tenha gostado, espero que vocês tenham gostado aqui do recado também, gente. E é lógico, tem que ter os momentos pra você se virar sozinho, pra você ver os seus limites, testar o quanto você sabe, né, fazer de cabeça, fazer do zero. Dentro de um processo de estudo tem espaço e deve ter espaço pra isso, mas é fundamental que você não se bitole e fale assim, não, não vou consumir esse cara ou aquele cara ou aquele vídeo ou aquela coisa, eu vou ficar só fechado aqui. Eu fiz isso por muito tempo, sabe, eu fiquei com esse orgulho, com essa ideia de, não, pô, eu já tô num lugar aqui, eu posso me virar sozinho agora, e até dá, demora, muito mais do que quando você tá, de fato, indo de encontro com as soluções, com os insights, com as respostas que outras pessoas já encontraram e tentar ver o que daquilo ali pode ser útil pra você, sabe, sempre caçando e vasculhando pra ver o que tem de útil nas outras informações. É lógico, isso não pode virar um colecionismo de tutoriais, de cursos, de fotos e não sei o que, de salvar foto, salvar foto, salvar foto e não desenha, né, tem que ter esse equilíbrio. Eu tô dando o recado que você também pode cair no outro lado, que é o lado de só desenhar, só produzir, só fazer e não estudar, não ir atrás, não prestar atenção no mundo e na obra de outros artistas do jeito que você poderia pra avançar no seu próprio ritmo, certo? Então, tenta encontrar esse equilíbrio, vê pra você na sua jornada, se você, eu olho demais trabalhos e desenho de menos ou eu tô só desenhando e nem reparo mais nas coisas das outras pessoas, sabe? Eu acho que é legal a gente ter esse equilíbrio aí pra continuar sempre evoluindo no nosso trabalho, ok? Eu espero então que vocês tenham curtido, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Brush Rush, até lá, muito obrigado, valeu e falow!